Meus amigos, eu quero mostrar para vocês um empreendimento especial aqui em Alphaville, Belagio. Quem vai nos contar? Richard Flitter, que comanda a RSF Empreendimentos Imobiliários e que vem com esse projeto. Bom, todo mundo amando, só que eu quero que você nos fale um pouquinho a respeito da inspiração, do conceito. Olá, Anika, obrigado por estar com a gente aqui. Bom, o Belagio começou, a gente queria realmente trazer um empreendimento que fosse diferenciado e inovador para a região. E o primeiro passo foi escolher um lugar que seria um lugar diferenciado e escolhemos aqui, que é o Green Park, que hoje foi desenvolvido um condomínio de prédios que tem uma localização ímpar. Está do lado aqui do Parque Ecológico, proporcionando um lazer muito bacana para todos os proprietários. Temos aqui a Via Park, que é a avenida hoje que cria um acesso rápido para entrar e sair de Alphaville. E você tem toda a segurança dupla de ter um condomínio fechado e um condomínio de prédios com uma segunda portaria. O conceito do nome Belagio Eco Park, ele veio um pouco uma mescla. A gente quis trazer, quem teve a oportunidade de conhecer o Belagio em Las Vegas, trouxemos o glamour e a sofisticação do Belagio e as fontes de Las Vegas. E um pouco o vilarejo e a tranquilidade e a segurança do Lago de Como na Itália, que é um pouco o reflexo do parque que a gente tem aqui. Então esse foi um pouco o conceito, foi uma mescla desses dois para o empreendimento. E criamos um terreno de 4.500 metros, uma torre única que proporciona um outro conforto para todos os moradores. Criamos quatro tipologias para atender o público crescente da região de Alphaville, as pessoas que estão vindo aqui em função de trabalho, que estão querendo buscar uma qualidade de vida melhor para São Paulo. Apartamentos de dois e três dormitórios. Focamos muito nas necessidades hoje das pessoas, na questão de vagas hoje, que é um problema. Então criamos apartamentos de dois dormitórios com duas vagas, três dormitórios com três vagas, para realmente atender essa necessidade, essa demanda que vem ocorrendo no mercado. E além disso, criamos também um excelente lazer, que é um dos maiores diferenciais hoje do nosso empreendimento. Com uma torre única, criamos um lazer no térreo e criamos também um 28º andar, que a gente chama de Sky Fun, onde você tem uma raia de 25 metros com uma borda infinita, com uma vista maravilhosa para toda a Alphaville. Temos uma academia, temos um spa, temos sauna, temos jacuzzi e um espaço zen. E é simplesmente encantador esse projeto. Vocês acompanharam rapidamente, mas eu quero que você nos fale um pouco mais. A gente começa com uma planta de 65 metros, que é dois dormitórios, e temos uma opção de 74 metros com dois dormitórios. Criamos duas tipologias de dois dormitórios, dois contêm duas vagas, que atendem à questão do tamanho da pessoa que é um apartamento um pouco menor, ou um pouquinho maior de dois dormitórios. E criamos também duas tipologias de três dormitórios, que são 86 metros com duas vagas e 96 metros com três vagas, que hoje é um grande diferencial na região. Vou citar um apartamento de 96 metros com três vagas. E todos eles, tanto os dois apartamentos de três dormitórios, contêm um lavabo, que é também um diferencial muito bacana para a planta. Ou seja, vocês viram que todos os detalhes foram muito bem pensados para te oferecer, além de conforto, mas também uma sofisticação, uma distribuição inteligente e elegante. Essa parte da área gourmet, que cada apartamento tem também, isso é um grande diferencial. A gente conseguiu integrar de uma forma bem inteligente a questão da cozinha, com a questão dos terraços. A gente deu uma prioridade muito bacana nos terraços. Todos os terraços serão entregues com churrasqueira. Eles têm um tamanho muito bacana, que dá para ser integrado com a sala. Então, realmente, os clientes vão ter uma parte versátil muito legal de fazer essa decoração dos apartamentos. Depois de um dia de trabalho, você vem para ter o seu momento de relax, de descanso, preciso fazer academia. Você já imaginou fazer a sua academia, tendo toda a região de Alphaville, mas assim, para você se inspirar, curtir? Eu até brinco, porque a gente, como todo empreendimento, você acaba tendo os dois públicos. Você tem um investidor, que quer ter um retorno financeiro, e você tem o cliente, que realmente está buscando uma qualidade de vida. Ele está querendo esse retorno de curtir o apartamento, ter uma planta gostosa, curtir com a família, com os amigos. E é o que eu brinco. É difícil para as pessoas que a gente vendeu como investidores, não vão, infelizmente, ter essa perspectiva. Vão, provavelmente, ter todo o retorno financeiro esperado, mas as pessoas que compraram, realmente, vão ter essa experiência única de, realmente, você falou, chegar do trabalho, às vezes, de um dia estressante, poder chegar no 28º andar, abrir um vinho que vai ter uma lareira maravilhosa, que dá para um pôr do sol fantástico, vai poder nadar com uma vista gostosa à noite. Então, assim, a pessoa que realmente estiver aqui, nesse empreendimento, vai ter uma qualidade de vida, o dia a dia, muito diferenciado. Simplesmente fantástico. Criamos um lazer no térreo, onde contempla um lazer completo, onde você tem piscina, quadra, playground, vestiários, salão de jogos. Criamos duas coisas que são muito diferenciadas, que são o Pet Care e criamos também o Espaço Mulher. Temos o Espaço Gourmet e o Kids Room também. Então, hoje, no térreo, a gente tem todo o lazer de um empreendimento completo. Vocês lançaram há pouco mais de um ano. Richard, eu acho que vocês estão com o cronograma super adiantado. O nosso prazo de entrega é maio de 2018 e a gente espera poder entregar com muita satisfação com o prazo antes para os nossos clientes. Só para vocês terem ideia, nós estamos fazendo essa nossa entrevista, essa nossa gravação, finalzinho de junho. Dá uma olhada. Essas imagens são as reais. É o que você já pode vir e ver. Ou seja, toda a parte estrutural já está concluída. Agora começa a parte de acabamento. Então, agora é um trabalho mais fino, realmente, que é a parte de acabamento, de fachada. E agora estamos, graças a Deus, a todo vapor para poder entregar um projeto fantástico para vocês. Então, vamos lá? Vamos saber um pouquinho mais a respeito de como foi inspirada toda essa criação do Belagio, conversando um pouquinho com o próprio arquiteto Pedro Cartagena. Acompanhe. E quem assina esse projeto? Nosso querido amigo arquiteto Pedro Cartagena. Bom, Pedro, você tem uma história já aqui em Alphaville. Mais de 30 anos. 35 anos. 35 anos atuando aqui. E no começo, Alphaville, quem convivia conosco era o próprio Takaoka. Ele, doutor Albuquerque, o doutor Renato também, mas o Takaoka, ele almoçava conosco, batia papo, lutava pelo bairro. Então, vinha mais uma relação de amor com o bairro. Nós amamos aqui o lugar que a gente vive, aqui em Bariri. E você que tem essa paixão, essa ligação, sua vida, sua história de sucesso é aqui, como é que foi desenvolver este projeto, o Belagio? O Belagio foi, está meio que coroando isso tudo. O bairro aqui é um bairro novo, o Green Valley. E deu uma sinergia com o proprietário aqui, com o Richard. Então, foi um sonho dele que nós conseguimos materializar. Então, ele deu a liberdade de criação e nós conseguimos colocar a equipe do escritor. Nós pusemos um papel, traduzimos aquilo que ele queria. O sonho do Richard. Vários detalhes marcam o grande diferencial do Belagio. E realmente, vocês vão ver, os pequenos detalhes fazem essa grande diferença, fazem esse projeto ser tão especial. Por exemplo, essa parte do Sky Fun, isso é fantástico. Isso foi uma coisa muito gostosa. Nós pusemos em 3D o que nós enxergaríamos com uma piscina com uma borda infinita. Tivemos a liberdade de criar e é um local que você descansa, um local agradável, um local que você consegue esquecer da sua vida, do seu dia a dia, das lutas diárias, para você realmente curtir o teu projeto. Ter um momento de relax como você merece. Assim, com essa vista maravilhosa aqui, no alto, no topo do Belagio. Parabéns pelo projeto. Obrigado você. Obrigado, obrigado. A vontade sua. A nosso Pedro Cartagena. E o gostoso é que ele está mantendo ainda o showroom. Tem você, vem, você se inspira. Já dá vontade de mudar. Me fala um pouquinho a respeito dessa decoração incrível e deste sucesso de vendas. O decorado foi feito por dois profissionais, a Sharon, a Feliter e a Fernanda Guertas. E realmente está um apartamento muito, muito, muito agradável. Inclusive, até uma brincadeira, porque todo mundo que acabou comprando fala eu quero esse apartamento. Não vai dar para dividir por todos. Mas ficou muito bacana. Realmente, acho que a gente conseguiu atender a ideia de passar o que vai ser o apartamento, a facilidade do apartamento. E o showroom hoje aqui, estamos com uma quantidade muito boa de vendas. Estamos com mais de 90% vendido. E hoje o stand está mais para as pessoas que comprar do que realmente para as pessoas que estão vindo para comprar. Porque as pessoas podem realmente curtir. Então, todo final de semana a gente tem uma passagem muito grande dos compradores trazendo familiares e pessoas para curtir esse momento durante a obra. Poder realmente ver a obra, ver o decorado e curtir isso. Então, está aqui. Inclusive, aproveito essa oportunidade para convidar você a vir tomar um café conosco. Temos aqui uma equipe muito eficiente de vendas, corretores prontos para atender vocês. e conhecer um pouco mais do nosso projeto, da nossa idealização, das nossas plantas. Que eu tenho certeza que vai surpreender você. Com certeza. E principalmente, e vale ressaltar, e eu gosto disso, de indicar, de falar de quem eu conheço. E essa família eu conheço já há muitos anos. Pessoas muito sérias, muito respeitadas. E que, com certeza, elas estão fazendo toda a diferença, trazendo o belágio aqui para a nossa região. Só que eu já soube que tem vários outros projetos, novidades vindo por aí. Estamos com algumas coisas muito bacanas. Estamos com alguns projetos. Em breve, vamos trazer aí, Anika, e faço questão da tua presença, para a gente poder apresentar para vocês mais uma inovação para o mercado imobiliário. É a RSF Empreendimentos Imobiliários. Sob comando desse jovem empreendedor, Richard Flitter. Belágio Eco Park. Com certeza, um endereço elegantérrimo e de muito conforto. E que você, sua família, vão adorar. Parabéns e mais sucesso. Obrigado, Anika, por estar aqui. E, novamente, reforço o convite a todos vocês. Virem conhecer a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto